Eu sou Adelaide Ivanova, de piriguetismo de guerrilha, para Maria Felipa. Diz que em nome da independência, Maria Felipa deu surra de cansação nos portugueses, tentando salvar Salvador e outras terras da sanha dos homens brancos. Era quando tiravam a roupa, crente que fornicariam que Felipa incendiava as caravelas. Maria Felipa seduzia como os librianos, distract and destroy. Adiantando os cem anos, a tática hoje conhecida como Black Block. Se Cobain fosse vivo, certeza que seria para ele aquele refrãozinho, Polly wants a cracker. Aquela história da moça que seduz o algoz e se liberta e depois conta a história para ouvir os mocos, como é o caso de Maria Felipa, cujo alto de piriguetismo de guerrilha é conhecido e celebrado por poucos. Passados cem anos, eu que te dou uma surra, não de erva, e sim aquela, para salvar a mim mesma do espanto. Tua república de coxinhas não aceita a minha, de nordestinos mortadela. Mas, quizá, a zika nos igualará a todos. Micro ou anencefalos, só eu e tu seguiremos trepando, coquetel molotov da estrela, fertilizas com teu esperma todas as minhas capitanias, até que essa era ganhe o nome da cidade sulista, nova idade média. Correia. Correia. Correia bitchcraft, por Maria Felipa. It is said that in the name of independence, Maria Felipa beat the shit out of the Portuguese with giant nettles, trying to save Salvador and other lands from the yoke of white men. It was when they took their clothes off, believing they'd be fucking that Felipa set the caravels on fire. Maria Felipa would seduce like Librans do, distract and destroy, anticipating, by a hundred years, the tactics now known as black bloc. Had Cobain been alive, certainly, that little refrain would have been meant for her, Polly wants a cracker. That story of the girl who seduces the torturer and unshackles herself then tells the story to deaf ears, as is the case of Maria Felipa, whose act of guerrilla bitchcraft is known and celebrated by few. Fast forward a hundred years and it's me beating the shit out of you, though not with the weed, yet that one, to save myself from dread. Your republic of deep-fried kashinias won't accept mine, of northeastern mortadella, but perhaps Zika will level us all, micro or enencephalic, just you and I, left fucking Molotov cocktail of darkness, fertilising with your sperm all my captaincies, until this era is named for a southern city, new middle ages. Thank you. Thank you.